Está cumprida a primeira etapa em linha da 29ª edição do Grande Prémio de Ciclismo Jornal de Notícias, uma etapa de 166 km e 100 metros que teve início esta manhã em Monção e terminou aqui ao sprint na Avenida Campo da Agonia em Viana do Castelo. O mais rápido a cortar a meta foi João Matias da Vito Feirense, uma tirada em que houve uma fuga bem cedo ao quilómetro 44 de 4 elementos Essa fuga depois acabou por ser neutralizada pelo Plutão a 15 km do fim. O segundo classificado foi Leán Relináres Menezes da Cuota e a fechar o pódio Daniel Mestre da W52 Futebol Clube do Porto. O Daniel Mestre foi, de resto, o portista mais bem classificado na etapa de hoje. No que toca aos desempenhos dos outros dragões em prova, Edgar Pinto foi 13º, António Carvalho ficou na 14ª posição, Rafael Reis foi 20º, Samuel Caldeira 34º, Ricardo Mestre ficou na 41ª posição e finalmente Gustavo Veloso ficou no lugar 82. Na classificação da etapa por equipas, a W52 Futebol Clube do Porto foi então 2ª classificada, uma etapa ganha então pela Aviludo Loltano e na geral individual há essa boa notícia. O camisola amarela continua a ser Rafael Reis e nos 6 primeiros lugares da geral individual há 5 portistas, Jónio Brandão é o 2º, Jónio Brandão da EFA apela 4 segundos, depois em 3º António Carvalho, em 4º Daniel Mestre, em 5º Samuel Caldeira, em 6º Edgar Pinto, Gustavo Veloso é o 8º e em Ricardo Mestre 14º, a W52 Futebol Clube do Porto que continua a liderar a geral por equipas. A segunda etapa desta 29ª edição do Grande Prémio de Ciclismo JTN vai para a estrada esta quinta-feira, parte daqui de Viana do Castelo, da Marina, às 11h50 e a chegada ao VAR está prevista para por volta das 4h15 da tarde, é uma etapa de 178 km e 400 metros que vai passar pelos concelhos de Barcelos, Famalicão, Santo Tirso, Passos de Ferreira e Santa Maria da Feira. Amém.